Olá, tudo bem com vocês? Vamos lá! Hoje, dia 22 de janeiro, sexta-feira, nós vamos começar com uma música que a professora vai mandar para vocês de casa. Olha só, olha a música. É a Ciranda Cirandinha. Vocês gostam de brincadeiras de roda? Olha o tanto que legal, cantidas de roda. É muito legal. Quer ver? Escutem para vocês verem. Depois, vocês vão pintar essa atividade com a professora da Ciranda Cirandinha, tá bom? Vamos lá, olha só. Presta atenção, olha a música. Vai ter bonitinha. Cantando, Tupi? Ó, ó. Está brincadeira, que é grande roda. São coisas. Cirandinha, Cirandinha, vamos lá do Cirandá. Vamos dar a meia, volta a roda e meia, vamos lá. O anão que tu me deste era vivo e se quebrou. O amor que tu me tinhas era pouco e se acabou. Por isso, dona Xica, entre dentro dessa roda, diga um verso bem bonito. Batatinha, quando nasce, esparrama pelo chão. Menininha, quando dorme, põe a mão no coração. Diga a cruz e faça embora. Isso, olha só. Se nada, Cirandinha, vamos todos se grambar. Vamos dar a meia, volta a volta e meia, vamos lá. O anão que tu me deste era vivo e se quebrou. O amor que tu me tinhas era pouco e acabou. Essa é legal te explicar de roda, né? Muito legal. Agora vocês vão pintar, tá bom? A música, Cirandinha, Cirandinha. A gente acabou de cantar. Hoje, nós vamos falar sobre identidade. Menino e menina. Você é um menino ou é uma menina? Eu sou uma menina. E você é o quê? Uma menina ou um menino? Olha só. Eu sou um menino ou menina? Vocês vão escrever aqui. Vocês vão pintar, aliás. A cor que estão pedindo. A cor dos seus cabelos. Você vai pintar aqui. A cor dos seus olhos. Você vai pintar. A cor dos seus olhos. Você vai pintar aqui dentro. A cor da sua pele. A cor da sua pele. Você vai pintar aqui. A sua cor preferida. Você vai pintar aqui. Qual é a sua cor preferida? Minha comida favorita é... Você vai acreditar a mamãe, papai, a mamãe ajudar você a escrever aqui. Qual é a sua comida preferida? O brinquedo que você mais gosta. Escreva aqui. Peça ajuda da mamãe. Tá? Para o papai, para a vovó, para o irmãozinho. Meu beijinho preto é... Que beijinho que você mais gosta de assistir? Vocês vão escrever aqui. E depois não esqueçam de pintar. Ok? Mais uma atividade sobre identidade. Você vai desenhar você aqui, ó. Olha que legal. Vai ser muito legal, não dá? Ah, professora, mas eu não consigo. Faça o desenho do jeito que você consegue. Eu sei que vai ficar um desenho muito bonitinho. Eu tenho certeza disso. Ok? A próxima. Ah, e a gente está dizendo aqui, ó. Tenho muitos sonhos. Quando crescer, eu quero ser... O que você quer ser quando você crescer? Hum, eu quero saber. Não deixe de escrever. Ok? A próxima atividade é o seu aniversário. O professor está querendo saber. Eu nasci no dia... Que dia é o seu aniversário? Você escreve aqui para mim? O professor está querendo saber. Esse é o dia do meu aniversário, ó. A professora quer saber o dia que é o seu aniversário. Olha que bom lindo. Eu sei que vocês amam o bolinho de aniversário. A professora está curiosa para saber o dia e o mês que você nasceu. Faça essa palestra bem bonita, bem colorida, ok? Bem beijada. Bom fim de semana. Um beijo e até segunda-feira.